Uma caixinha de 800Km a 200Km a hora, parece uma fatia de fiambre a planar. Ele tem o corte de origem? Não! Ah pois! Eu agora estava a olhar para aqui... Isto é o tipo de onda! Isto corta a 700Km a 200Km de origem, mas isto nunca mais corta! Tenho uma boleta trabalhada, tenho os coletores Super Sprint, os coletores de escape. Tenho a linha intermédia, uma linha sem catalisador dos primeiros XSI's, dos XSI's que não são catalisados. Que não são catalisados! Sim, 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 sim! Havia uns contos que era legal andar sem catalisador! De 92, eu queria andar a descansar. E aí, confundível! E aí, confundível! E aí, confundível! E aí, confundível! E aí, confundível!